Quem dessas bailarinas? Quantos são no total aí, ô Renatinha? Mais ou menos 28. Tem umas que dançam, outras que mancam, né? Como mais ou menos? Ou são 28? Algumas estão faltando hoje. Ah, tá certo. Tinha 4 que estavam bêbadas. Então, galera, daqui a pouquinho você vai ver aqui o time masculino e quem serão as professoras.